Geo de Vucações, o Moral de Fortaleza Mais uma, Fábio Pereira, falando de amor Quando você imaginar e me perder vai ser tarde demais Vai sofrer, vai chorar e implorar pra voltar Mas seus preconceitos e os meus defeitos Vou dar um jeito de acabar antes que eu enlouqueça Eu vou botar um recifo pra se dar É pra quando você querer votar Vai pagar o preço, o preço de ferir alguém Vai pagar o preço, o preço de machucar alguém Vai pagar o preço Paulo C. desde Maracanãú, Maracanãú Quando você imaginar e me perder vai ser tarde demais Vai sofrer, vai chorar e implorar pra voltar Mas seus preconceitos e os meus defeitos Vou dar um jeito de acabar antes que eu enlouqueça Eu vou botar um recifo pra se dar É pra quando você querer votar Vai pagar o preço, o preço de ferir alguém Vai pagar o preço, o preço de machucar alguém Vai pagar o preço, o preço de ferir alguém Mais uma Fábio Pereira falando de amor Vai pagar o preço, o preço de ferir alguém Vou botar um recifo pra se dar